O que pode acontecer? Depois de tudo isso que você viu no Barradão? Parlamentarista, de muita conversa, muito diálogo. E isto terminou complicando à medida que os ânimos se acirraram. No lance que resultou toda a confusão, que foi após a cobrança do pênalti, houve uma comemoração exacerbada do Vinícius em frente aos embatidas e houve uma reação natural dos jogadores do Vitória, começando pelo Fernando Miguel, que apesar de não ter agredido, tomou a reação inicial que gerou todo o tumulto. No mais, houve a consequência das expulsões que, na minha opinião, foram corretas, porque foram expulsos os jogadores que mais se excederam em termos de agressão, de discussão, e ele expulsou corretamente nesse aspecto. Mas, em termos do que vai acontecer agora, vai depender muito do regulamento do campeonato, porque, normalmente, o regulamento prevê para situações em que a equipe causa o encerramento da partida, ou provoca o encerramento da partida, determina que os pontos sejam destinados à outra equipe, às vezes, pelo placar de 1 a 0, ou até para um placar superior, que a equipe, caso necessite, para classificação. Então, como vocês já colocaram, é uma situação que vai ser colocada na súmula, pelo árbitro, vai depender muito da forma como o árbitro irá relatar a situação, a forma como os fatos aconteceram, e esta súmula irá para o TJD, que, no caso, fará o julgamento e fará a aplicação do que determina o regulamento. Ô Paulo, e eu recebo aqui, até do Euvaldo Jorge, aqui eu mando um grande abraço, bota aqui, impedir o prosseguimento da partida, prova ou equivalente, quem estiver disputando por insuficiência numérica intencional de seus atletas, ou qualquer outra forma, aí ele bota aqui a redação, bota tudo, e aí diz, o que é que você pode passar também sobre isso? O Marinho Júnior também levantou essa questão aí, Paulo. É exatamente o que eu falei anteriormente. Se o árbitro, no seu relatório, ele colocar que, ao término da partida, as expulsões foram ocasionadas propositadamente pela equipe do Vitória, então, isso, de acordo com o regulamento, será dado ganho de causa ao Bahia, porque o Bahia, no caso, será considerada a equipe prejudicada, porque a iniciativa de encerrar a partida, ou de provocar o término da partida, foi do Vitória. Então, isso vai depender de como seja colocado no relatório e como conste no regulamento do campeonato. Então, o resultado pode ser mantido para a gente simplificar para o torcedor? Eu acho muito difícil, pela experiência que eu tenho, e por uma situação de jogos anteriores, normalmente, o regulamento e os tribunais determinam que se a equipe causou o término da partida, ou provocou o término da partida, ela deve ser punida. E essa punição deve acontecer, normalmente, com a perda de pontos, e, às vezes, a questão do gol vai depender do que consta do regulamento em relação se será 1x0 ou se será uma quantidade de gols que, de repente, a equipe precisava para se classificar. Então, eu acho muito difícil que o placar permaneça, seja mantido, e, provavelmente, este jogo, o tribunal deve dar ganho de causa ao Bahia. Eu acredito pela experiência e por casos e por situações anteriores que já vivenciei e que nós já presenciamos. Tá certo, Paulo. Obrigado pela participação, meu amigo. O Marcelo da Eurovia... O Marcelo da Eurovia...